A Confederação Brasileira de Basquete, CBB, divulgou na última quinta-feira, dia 18, os convocados para representar a seleção brasileira sub-18 masculina. Dentre os oito chamados pelo técnico Luca Carvalho, quatro são do Flamengo. São eles, Juan, Michel, Marques, Miranda, Igor, Gabriel e Grécias de Souza. Matheus Souza Alves e Luiz Henrique Souza Ferreira. A apresentação dos atletas está marcada para acontecer na quinta-feira, dia 25, meio-dia no Arário de Brasília, na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. A etapa inicial de preparação acontece até o dia 28 de abril, no domingo. A etapa inicial de preparação é um bom dia 28 de abril, no domingo. Obrigado.